Namastê, namastê, gratidão. Tudo bem com vocês? Eu sempre encantada de estar na sua companhia, gratidão e eu peço humildemente a sua inscrição no canal para a gente crescer como um canal que trata sobre espiritualidade de forma séria, estudada e que vocês dessa forma começam a entender o mundo da espiritualidade. E no dia 6 de maio, hoje é dia 8 e estou gravando, no dia 6 de maio houve a chacina na comunidade do Jacarezinho, ocorrida como eu falei em 6 de maio de 2021 durante uma operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que resultou em pelo menos 28 pessoas assassinadas a tiros ou com objetos de corte. Foi a maior chacina do século XXI na cidade do Rio de Janeiro e uma das maiores desse estado, sendo comparável à chacina da Baixada de 2005. E o que aconteceu? As pessoas começaram a me mandar um vídeo onde aparecia uma mancha preta em toda aquela loucura da chacina e todo mundo correndo e as pessoas enlouquecidas. Na verdade, pela minha análise que eu fiz, trata-se de um espectro e eu já vou mostrar o vídeo para vocês. E o que é um espectro? Espectro é o nome dado para a visão de uma imagem considerada fantasmagórica, de uma figura incorpórea, de um ser invisível, de alguém que não está vivo, ou seja, pode ser apresentação e aparição de um fantasma. A palavra espectro se originou do latim espectrum, que significa visão, fantasma ou aparência. Alguns dos principais sinônimos do espectro são aparição, fantasma, sombra, fantasmagoria, ameaça, indício, sinal, ilusão, quimera, pálido, lívido e cadavérico. A partir disso, o espectro pode se referir ao que representa uma ameaça ou que provoca dor e sofrimento. Isso que nós vamos ver, que eu vou mostrar para vocês, é chamado de espectro da morte. Portanto, a ideia de fantasma também remete à palavra espectro, que pode ser também como lembranças insistentes que nunca desaparecem. Então, quando você percebe um ser na tua casa, você fala nossa, eu tenho a sensação que eu estou sendo observada. Se você tem essa sensação, mas você não tem medo, pode ser um parente seu, pode ser um vô, uma avó, alguém da sua família. Então, não traz prejuízo para você. Ou, por exemplo, quando você tem um sonho bom com alguém, se você volta tranquila depois do sonho, tudo bem. Ou tem pessoas que fazem desdobramento, ou o que chamamos de projeção, ela consegue se deslocar e falar com os seres que já partiram, não tem problema. Agora, o que não dá é você acordar em pesadelo, suando frio. Isso não é bom. Geralmente, essa sensação de medo, esses espectros fantasmagóricos, isso pode apresentar que você teve um contato com seres de baixa vibração espiritual. E eu lembro, não sei se vocês vão lembrar, inclusive eu estive com ele, com o Patrick Swayze, não me lembro o ano. Eu me encontrei com ele no Rio de Janeiro, ele fez o Ghost, ele estava gravando um filme sobre, chamava acho que Três Anjos. e eu fiquei honrada, ele quis me conhecer, na época eu estava muito famosa no Brasil, fui para o Rio, eu encontrei com ele, ficamos duas horas e meia falando de várias coisas, inclusive eu avisei que ele ia ter um problema grave de saúde, e ele disse para mim que ele já sabia, que ele estava preparado para isso, enfim. Agora vem um monte de lembranças sobre ele, mas um dia eu faço um programa sobre isso. E no filme do Ghost, quando se atira num dos rapazes que foi mal, o rapaz que matou o personagem, o Patrick Swayze, sai do chão uma coisa meio preta, tanto do bandido como daquele que provocou. Então esse espectro lindamente colocado no filme Ghost, quem puder assistir, assista, vocês vão encontrar aí no YouTube, isso é o espectro de fantasma que geralmente está ligado a uma poluição, no que se refere à maldade, é o espectro realmente ligado à morte. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu capturei aqui no YouTube, vou mostrar para vocês, aí talvez vocês tenham que colocar várias vezes para poder entender, mas você vai ver rapidamente. Dá a impressão, quando você olhar, ou se eu colocar bem devagarzinho, parece um homem andando de bicicleta ou correndo, mas é uma fumaça preta. Você vai ver, eu quero que você dê a sua opinião. Meu filho vai me ajudar aqui. Vou colocar para você, pode soltar, filho. Não sei se vocês estão conseguindo ver, meu filho está dizendo que sim, é muito interessante, mas esse é o espectro chamado espectro da morte. Então, as minhas considerações, que é um vídeo que se refere sim ao espectro dessa energia pesada de um assassinato que ocorreu praticamente com 28 pessoas na comunidade do jacarezinho. Eu vou fazer uma pesquisa mais ampla, eu quero mostrar para vocês também outros vídeos que eu vou capturar aí ao longo do mês. Eu quero fazer um especial sobre isso para vocês analisarem, mas na minha opinião, é um vídeo que reflete esse espectro. Por exemplo, quando houve o atentado às torres gêmeas, que daquela fumaça saiu um ser horrível, vocês lembram disso? Horrível! Um ser fantasmagórico. Claro que é uma ilusão, mas segundo todo o conhecimento que a gente tem dos elementais, essas manifestações, essas criaturas, elas conseguem transcender, se fazer aparecer. Aquela visão fantasmagórica da fumaça no World Trade Center também se reflete na comunidade, no jacarezinho, que foi uma verdadeira chacina, a maior do século XXI do Rio de Janeiro. Meus pêsames à família, minha preocupação à cidade do Rio de Janeiro, com os meus votos, que nunca mais ocorra algo nesse âmbito, em nenhum bairro, em nenhuma comunidade do Brasil, em nenhum lugar do mundo. Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e aprendendo mais sobre o que é um espectro da morte. Namastê, gratidão. Tchau. Tchau.